Ai, eu sou mineiro da Gema de Minas, vivo distante, estou morando em São Paulo, já sou quase um bandeirante, lá na linha Noroeste. Onde eu passo todo instante, cidade de Araçatuba, é meu berço de viajante, ai, eu vou falar a verdade, lá tenho muita amizade, de gente boa, importante. Ai, cidade de Araçatuba, o seu progresso não mente, é a capital do asfalto, é uma verdade patente, dentro da sua razão. Lá existe homem valente, as mulheres são sinceras, e as meninas são decentes. Ai, ai, juvento de sadia, estudando noite e dia, pra um futuro sorridente. Ai, o senhor Osvaldo Sintra, fazendeiro da região, sua fazenda é um palácio, sincera comparação, homem que veio do nada. E ninguém lhe deu a mão, lutando honestamente, foi ganhando posição. Ai, a sua fortuna cresce, Deus ajuda quem merece, por ele ser bom patrão. Ai, o homem que veio da luta, muito tombo e muito chão, muito arreio e muito laço, muito boi e muito peão, na grande escola da vida. Ai, o homem que veio da luta, muito bom, sem férias e sem recreio, aprendeu sua lição. Ai, ele veio da pobreza, transformando em riqueza, os seus tombos no sertão. Ai, ai. Ai, o senhor Osvaldo Sintra, e o seu filhinho Marquinho, e o doutor Obiratando, o seu Osvaldo é sobrinho. Famílias de gente boa, é flor que não tem espinho, falo bem de quem merece, abraçado neste pinho. Ai, eu me despeço cantando, adeus vou me retirando, pra chorar lá no caminho. Ai, ai.